Nós estamos na Avenida Camapuã, no sentido bairro centro. Aqui nessa moto está um símbolo, que infelizmente um símbolo de tragédia, viu? Em cima dessa moto estava uma mulher, uma mãe de 36 anos, Elisângela de Abreu. Ela pilotava a motocicleta aí de placa PHZ 0C81 e levava o filho de 11 anos de idade, numa tarde de quinta-feira, para ir cumprir com o seu dia na escola. Só que a vida da Elisângela foi interrompida aí num trágico acidente nesse trânsito violento que é na capital amazonense. De acordo com testemunhas, ela foi tentar desviar de um buraco que tem aqui na Avenida Camapuã. Além de tentar desviar do buraco, ela também tinha um pouco espaço para trafegar. Só tinha mesmo espaço entre um veículo de cor vermelha e também um ônibus biarticulado. O que aconteceu foi que a Elisângela acabou se desequilibrando da moto e ela teve a cabeça esmagada pelo ônibus que pesa toneladas. A Elisângela, ela estava usando o capacete dela, tinha tomado todos os cuidados, só que mesmo assim o capacete não suportou o peso desse ônibus que você vê nas imagens aí do Carlos Gurgel. De acordo com uma testemunha, ela relata que o capacete estourou e que a motociclista não teve chance de sobreviver. Ela foi se desviar do buraco, aí o carro fechou ela, aí quando ela se desequilibrou o ônibus pegou ela. Ouvi muito forte, o barulho foi muito forte. Pouco, quando eu olhei era o capacete dela sendo todo estourado, todo estourado. Todo mundo, que pedaço de plástico é esse, gente? Não é o plástico, é o capacete dela que está estourado. Todo mundo se desvia desse buraco. Hoje mesmo quase que eu também sofro acidez por causa desse buraco aí. E o filho dela estava, ele voltava ali para dentro e ele está muito em choque. O garotinho, acho que deve ter uns 11, 12 anos por aí. Ele está muito traumatizado e também, né, que ele não ficaria, ver a mãe morrer bem na frente dele, assim. A via foi interditada. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana acabaram fazendo com que o trânsito ficasse num contrafluxo. Os veículos envolvidos no acidente estiveram aqui. Nesse momento, a motocicleta é retirada, vai ser levada a motocicleta da vítima. Vou repetir o nome dela, ele é Zângela de Abreu, 36 anos. Ela pilotava a motocicleta levando o filho. A criança entrou em estado de choque devido a tudo aquilo que presenciou, tudo aquilo que viu, tudo aquilo que viveu. Essa criança, ela acabou sendo levada aqui mesmo para frente, aqui na frente tem uma unidade hospitalar particular e ela foi levada para essa unidade. Já saiu, familiares já estiveram aqui também para levar essa criança, esse menino de 11 anos de idade. Um menino que a partir de agora guarda um trauma para o resto da vida. Ele talvez nunca mais consiga trafegar por essa via, talvez nunca mais consiga subir numa motocicleta. E o mais triste para ele é que nunca mais ele vai ver a sua mãe.